Música Somos José Espinhar e hoje vamos fazer sonhos. Sonhos quando se frita, quando põe-nos no forno nesta massa. É massa show, ou seja, profiteroles, doceses, eclaires, várias coisas. Nós como não vamos fritar, vamos mesmo fazer então uns pequeninos profiteroles. Vamos pôr aqui tudo para dentro da batedeira. A embalagem toda. Na embalagem depois vão ver o que diz aqui, vou pôr 7 decilitros de água. Meio litro, mais os outros 2 decilitros que estavam em falta. Pera, pera, óleo vegetal, 50 gramas. Depois quando põem as gramas, atenção que uma grama é praticamente um mililitro. Um quilo é um litro de água. E ligar. Vamos então aqui ligar a batedeira. Ok. Vamos utilizar um bico pasteleiro. Eu vou fazer um M, que é aquele que faz as rosetas, mas eu em vez de andar à volta, vou só centrar num ponto e enchê-la bem. Praticamente não levanto, levanto só agora um bocadinho, para ficar bem grosso, para fazermos tipo Profiterol. Estufado. 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 Cerca de 200 graus, 220, acho que o melhor é 200 graus ou até os 180 para cozer mais devagar, 20, 25 minutos, vocês veem mais ou menos logo quando eles começam a ficar testadinhos. Até já. Ok, furá-los só para cozer e melhor por dentro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.